Quando pensamos em elegância, uma boa dose de charme compõe o nosso visual. Temos óculos solares a partir de R$ 99,00. Atendimento médico-optomologista Dr. Lúcio Maximoto todas as quarta-feiras. Ótica Novo Visual 3575-3115. Pastel e Cia oferece o melhor pastel da cidade. São mais de 80 sabores, incluindo doces. Temos açaí na barca de chocolate. Respeto simples e completo. Mini pizzas e sucos naturais. Entrega domicílio. É só ligar. Pastel e Cia, na Avenida Brasil, ao lado da Caixa Econômica. Nesse próximo domingo, é a eleição para presidente. Em alguns estados do Brasil, acontecerá também segundo turno para governador. E a população brasileira, o que eles pensam para os próximos quatro anos? A gente espera que melhore, principalmente na área de saúde, na área de infraestrutura e na área de segurança. Isso eu acho que o brasileiro todo quer. Melhora, porque piorar do jeito que está, não pode. E que as coisas sejam melhores para os pobres, como para os ricos também. Eu espero que melhore as coisas aí, né? E que os pobres consigam sobreviver mais fácil, né? Porque as coisas estão muito difíceis, né? O que eu espero para os quatro anos para o Brasil, que melhore. Não é só dessa crise. Porque o Brasil está na UTI, você está entendendo? Então, Tripo, na verdade é um espaço democrático, onde o povo vai escolher o seu candidato, né? Então, espera aí que o povo, na verdade, as pessoas que vão votar, vote consciente, vote pensando no seu filho, vote pensando em sua família. E com certeza, a gente votando consciente, a gente teremos uns bons representantes. E com certeza terão responsabilidade, sim, para administrar o nosso país. Cara, a tendência é esperar coisas boas, né? E o que o senhor espera que acabe nesses próximos quatro anos? Ah, não tem outra palavra, né? É a corrupção. Que pare a corrupção. Não estou querendo dizer aqui condenar nenhum candidato, nenhum outro candidato a presidente da república, não. Pelo contrário, né? Mas que as equipes deles, quem ganhar, troque tudo. A corrupção. A corrupção está muito grande. Acabar de vez, primeiro, a corrupção. Primeiro, esse negócio de saídinha provisória, indústria de Natal, tá entendendo? No final de ano, isso tinha que acabar. E progresso indipendente, tinha que acabar. Mas tinha que ficar preso lá pro resto da vida. Tinha que acabar a corrupção e tocar pra frente o barco. Acabar, tirar essa lei dos deputados, do presidente. Não ter esse negócio de ter, como é que eu quero dizer? Foro. Hã? Foro privilegiado. Isso, tirar isso tudo deles. Por que que eles podem ter e nós, pobres, não pode? Só os ricos podem? Que acaba essa corrupção, que acaba esses pesadelos, que o Brasil venha a crescer cada vez mais. A corrupção, né, Tripa? Sempre a gente fala sobre a corrupção. A gente acredita que quando o cidadão é roubado de alguma forma, a área da saúde, a área da educação, a área da cultura, esses investimentos que deveriam ser pra essas áreas, com certeza com a corrupção, essas áreas não são alimentadas. Então a corrupção é um dos maiores câncer que existe no nosso país. Faltam três dias para as eleições presidenciais. E o povo já está decidido o que eles esperam para um futuro melhor. E na opinião de cada um, o que eles acham que tem que acabar, ser exterminado da face do Brasil. A corrupção é o principal deles. Segundo a população de Peixoto de Azevedo, o câncer brasileiro chama-se corrupção no dinheiro público. Nesse próximo domingo é o dia que você vai eleger pessoas que vai governar o nosso país por esses próximos quatro anos. Cabeça no lugar, pensamento positivo e faça a sua parte. Faça o seu papel de cidadão brasileiro e vá à urna votar. Pastel e Cia oferece o melhor pastel da cidade. São mais de 80 sabores, incluindo doces. Temos açaí na barca de chocolate. Espeto simples e completo. Mini pizzas e sucos naturais. Entrega domicílio. É só ligar. Pastel e Cia, na Avenida Brasil, ao lado da Caixa Econômica. Quando pensamos em elegância, uma boa dose de charme compõe o nosso visual. Temos óculos solares a partir de R$ 99,00. Atendimento médico, oftalmologista, Dr. Lúcio Maximoto, todas as quarta-feiras. Ótica Novo Visual, 3575-3115.